Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou conversar com vocês de casa sobre um curso que ensina você a encontrar um marido rico. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é o método respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. É um curso basicamente que ensina a mulher a ter elegância aí para frequentar a alta sociedade, encontrar o sucesso ao lado de um homem rico e usufruir de um estilo de vida bem confortável, tá? Estes são alguns pontos aportados aí nos 7 passos para a alta sociedade. É muito engraçado até mesmo. Gente, eu acredito que nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Então se você quiser encontrar um marido rico, né, fique à vontade, você é livre, você tem livre arbítrio. Só que o que me deixa um pouco intrigada é que a gente não vê cursos, por exemplo, de como se tornar uma mulher rica. Como você conquistar o seu próprio negócio, o seu próprio dinheiro. E é isso que a gente tem que ensinar para as nossas crianças, né? A serem mulheres autônomas, serem mulheres independentes, a serem mulheres que têm o seu próprio dinheiro. Porque às vezes você está com um cara rico, né, você está aí usufruindo de uma vida confortável, como a gente está falando, só que o cara te trata como um lixo, o cara te chifra, o cara não te respeita, o cara não te valoriza. Isso é felicidade? Até que ponto a riqueza é de fato algo que vai te satisfazer e te dar bem-estar, sabe, a longo prazo? Não é, a gente sabe que não é, que tem muito rico por aí se suicidando, muito rico por aí triste. O dinheiro, ele tem que ser visto como a consequência de um bom trabalho, sabe? E essa ideia de você arrumar um homem rico não me desce, não me desce. Você tem que ser uma mulher rica. Se você arrumar um cara bem de vida, um cara rico, tudo bem, mas você não tem que estar com ele por causa do dinheiro, entendeu? Porque dinheiro é algo efêmero. O dinheiro é importante, eu não estou falando que o dinheiro não é importante, a gente sabe que o dinheiro é bom, é legal, a gente faz tudo com dinheiro. Mas, assim, é um relacionamento muito raso você querer o cara só por causa de grana, sabe? E sendo você capaz de conquistar a sua própria grana e ser uma mulher poderosa, não tem coisa melhor do que você conquistar as suas próprias coisas. Não tem coisa melhor do que você ser independente do que você falar isso daqui, ó. Foi eu que paguei com a minha grana, porque eu posso, eu sou uma pessoa fantástica e nós somos. Então, ensine a sua filha a ser uma mulher que cuida de si mesma, que toma as suas próprias decisões, que ganha a sua própria grana. Porque é possível, gente, é possível, você não precisa de homem pra ter dinheiro, não. Vai lá e corre atrás do seu dinheiro, da sua grana. Mas, assim, eu respeito quem opta por estar com um homem rico, tá? Eu não estou julgando. De novo, nós somos livres pra fazer o que quiser. Só queria trazer um contraponto aí, uma forma da gente pensar um pouco diferente. Porque a vida inteira, a mulher, ela foi educada a fazer um bom casamento. Ela foi educada a encontrar um cara que vai ali salvá-la e tirar da monotonia, tirá-la daquela vida mais ou menos... Nada disso. Você pode ser feliz você mesma, não precisa de ninguém pra te salvar, nenhum príncipe. Você não precisa da grana de ninguém, vai lá e faz o teu. E ainda bem que as mulheres estão acordando e hoje temos mulheres poderosíssimas, que estão ganhando muita grana. Mulheres que estão dando trabalho para outras minas, mulheres que estão aí conquistando o mercado. E é isso aí, tem que ser assim. Nós podemos muito. É isso, é essa mensagem que eu queria deixar em você. O que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, isso é muito importante. para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Um clique que você já estaria inscrito. Me siga nas nossas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, faz um beijão bem grande no seu coração de guete. Fique na paz e até a próxima. Tchau!